Oi, estou vendo aí que um monte de gente já chegou dos nossos credenciados esse ano. Eu sou a Carol Varenga, trabalho aqui no TCU, na parte de tradução, e aqui a gente está com a nossa equipe. Bom, voltei. Ficou aqui com um errinho no áudio, mas agora voltou. Bem, e eu já estou vendo aqui que um pessoal entrou, eu já pedi para alguns falarem o nome e de onde eles estavam falando, e isso é muito bacana. É muito legal ver que a gente pode colocar no Brasil e a gente pode pedir documentação de tão longe hoje em dia, e tudo funciona direitinho. Isso é muito bacana. Bem, a gente vai começar então a apresentação. Eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Vai ser uma apresentação rápida, aproximadamente uma hora. Para algumas pessoas pode acontecer de a internet cair, mas isso acontece mesmo em um webinário quando a internet está com conexão fraca, tá bom? Então, de qualquer jeito, depois, esse vídeo vai ser disponibilizado para todo mundo e vai ficar como replay aí para todos os credenciados durante essa fase de credenciamento de 2016 a 2018. Tá certo? Então é isso aí. Vamos começar tudo. Olha, já estou vendo aí a Lilian, Hilton, Natasha, muita gente que já é credenciada com a gente online, falando boa noite para todo mundo, e muita gente nova também. Eu queria, primeiramente, lógico, dar as boas-vindas a todo mundo. Beleza? Então vamos começar a nossa apresentaçãozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que a gente responde aqui, tá certo? A minha tela. Beleza? E agora, a partir de agora, você vai ver aqui, e vocês podem colocar as dúvidas que, ao final da apresentação, eu vou responder a todas. Tá certo? Bem, esse é o credenciamento de 2016 a 2018, ele vai até abril de 2018, e ele vai começar a ser feito a partir do dia 17 de outubro. Então, vai de 17 de outubro a 17 de abril de 2018. Tá certo? E, para começar um pouquinho, a gente quer falar um pouco sobre o Tribunal de Contas da União e, principalmente, a Secretaria de Relações Internacionais, que é a responsável pelo credenciamento no TCU. Falando sobre o credenciamento, existe um antes e depois. Então, como é que era antes? Antes era uma licitação comum, uma empresa podia fazer as traduções do tribunal. Então, uma empresa que ganhasse com o menor preço, faria as traduções do tribunal por um determinado período de tempo. Com muitos problemas em relação a isso, porque a qualidade não era tão boa. A gente não podia mexer muito na qualidade, era bem burocrático o processo. Então, a partir de 2013, a gente começou a fazer o credenciamento. E aí, o credenciamento é justamente isso que vocês já viram. A gente seleciona alguns tradutores a partir de um processo também. Não é um contrato, é simplesmente uma inexigibilidade de licitação. E aí, a partir disso, a gente traz várias pessoas para uma lista. E aí, essa lista é a nossa lista de tradutores. Ok? E aí, o bacana é que a gente iniciou isso aqui em Brasília e acabou se tornando um estudo de caso. Alguns órgãos públicos já entraram em contato com a gente sobre o credenciamento. Isso é muito bacana. Então, inclusive, um tribunal de contas estadual já entrou, o Senado já entrou, a PGR já entrou. Inclusive, algumas pessoas aqui, que são credenciadas pelo TCU também, são credenciadas pelo PGR. Porque a gente, eles vieram aqui... ...todo um credenciamento também, tá certo? O nosso credenciamento... Ele é coordenado por várias partes do tribunal. Então, não é só a Secretaria de Relações Internacionais, né? São várias partezinhas do TCU que cuidam desse credenciamento. Da licitação, quem cuida é a comissão de licitação. Eles vão verificar a documentação de vocês. Isso eles já fizeram, né? Vocês já passaram por essa fase. E, então, assim, até algumas pessoas mandavam e-mail pra gente, né? Perguntando sobre o edital de credenciamento e tudo. E aí, a gente falava, não, vocês têm que mandar e-mail lá pra CPL. Porque, justamente por causa disso. Porque eles é que cuidam dessa parte anterior à execução. Que é a parte da licitação em si. Ok? A parte da execução é justamente a Secretaria de Relações Internacionais. A SERINT. E nós somos o CETRAT. Que é o Serviço de Tradução e Eventos Internacionais. Então, quem vai cuidar dessa parte de execução, a partir de agora, somos nós. Vou abrir aqui. E aí, o que a gente faz? A gente faz duas coisas principais. A revisão da tradução e a fiscalização do processo. Nessa fiscalização, a gente pede os documentos de vocês. A gente analisa esses documentos e manda pro setor de pagamento, se for o caso. Ou, então, pro setor de empenho, se for o caso também. E aí, a gente verifica a documentação técnica do credenciamento. Então, a parte de atestados de capacidade técnica que vocês mandaram. A parte de currículos. No caso das pessoas físicas. E a parte de trabalhos realizados anteriormente. No caso das pessoas jurídicas, a gente analisou também. Ok? Mas todo o restante de documentação foi a CPL que fez. E aí, dentro da execução, existe o pagamento. E o pagamento não é realizado pelo CETRAD. Não é realizado pela Secretaria de Relações Internacionais. Ele é realizado pelo setor de pagamentos do tribunal. O tribunal é bem grande. Então, a gente tem várias e vários órgãos aqui dentro. Então, assim. Dúvidas sobre pagamento? Pode enviar aqui pro CETRAD. Não tem problema nenhum. Então, nós somos o contato de vocês dentro do Tribunal de Contas da União. No momento da execução do credenciamento. Quem vai tirar a dúvida diretamente? Não é o CETRAD. É o setor de pagamentos. Então, isso geralmente demora um pouquinho. Entendeu? Pra vocês receberem a resposta. Então, a resposta desse caso não depende da gente. Depende mais do setor de pagamentos. E outra pessoa, né? Outra parte do tribunal responsável pelo credenciamento é a área técnica. Ou seja, é a área que pede as traduções pra gente. Então, qualquer unidade do TCU pode pedir tradução em algum momento. Que essa unidade técnica é que vai tirar as dúvidas técnicas do texto de vocês. Então, se vocês mandaram alguma dúvida não relacionada à tradução e relacionada ao documento em si, não é o CETRAD também. É a área técnica. E isso pode demorar um pouquinho também. Dependendo de qual for a área aqui dentro do tribunal que solicitar. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat se vocês falaram alguma coisa. Tem gente aqui que tá falando que a imagem tá ruim. Né? Deixa eu ver... Aqui tá ok. Ninguém consegue nem enxergar o texto? Tá ruim, né? Tá, vou dar uma olhada aqui. É? Possível mesmo. Pessoal, eu vou ver se eu consigo arrumar aqui essa parte técnica que vocês estão conseguindo ler. É? É. Ah, tem gente que tá falando que tá ok? Tem gente que tá falando que tá ok? Quem falou? Ah, a Paula Vieira. É isso? Ela falou que tá tudo ok. A Ângela falou que tá tudo ok. Que dá pra ler também. Eu acredito que seja a conexão de vocês. A conexão de algumas pessoas. Aí tá no izinho. Mas foi o que eu falei. Esse vídeo vai ser disponibilizado depois pra replay. Então, se vocês não conseguem enxergar, eu tô falando de qualquer jeito, né? O que tá escrito. Mas se vocês não conseguirem enxergar, vai ter o link disponível aí pra replay pra vocês. É? É, né? É. A gente já confirmou aqui. Tá legal aqui em outros contadores. Então, provavelmente a conexão é de quem tá recebendo. Tá certo? Bem, continuando. O procedimento. Como é que funciona aqui a parte... A parte... Do procedimento mesmo, da execução do credenciamento, tá? A gente trabalha com OSs. Então, toda vez a gente vai mandar algumas OSs pra vocês. Mandei OSs pra um tradutor, o próximo tradutor da fila vai receber a próxima OS, tá? É sempre assim. E aí, assim, o que eu queria falar aqui é sobre os números das OSs em 2016. Em 2016 a gente já fez algumas OSs que são as OSs do credenciamento antigo. Quem receber a partir de agora do novo credenciamento vai receber OSs com esses números na sequência. Então, se o credenciamento anterior terminar na OS 85, por exemplo, quem receber a próxima OS vai receber a OS 86 de 2016. Porque isso... Esse número é só pra gente se organizar aqui dentro do tribunal. Então, não tem problema nenhum você receber a partir de 86, tá? Mas aí o próximo da fila vai ser 87, e o próximo 88, e assim por diante. A lei... Você pode... A lei ali, né? Vocês podem selecionar as dúvidas do pessoal pra eles... Pra eu responder depois, ao final. Beleza. É o procedimento. A OSs, vocês têm que receber, né? Então, a gente vai mandar, vocês vão ver os prazos daqui a pouco. E aí vocês têm que falar pra gente se vocês querem ou não fazer esse serviço. Vocês podem escolher entre fazer o serviço ou não. Isso também é muito legal, né? E... Beleza. Então, você pode falar sim, ou você pode falar não. Ou pode acontecer de você não falar nem sim, nem não, dentro do prazo que a gente enviar. E aí, o que que acontece? Quais são os prazos e quais são os regimes? Bem, pra gente saber o prazo, a gente tem que pegar do texto original. Vamos dizer que eu mande uma... Um pedido de tradução que tenha 20 laudas e que seja no regime normal. Nesse caso, a pessoa tem dois dias úteis pra fazer essa OS. Se fosse no regime de urgência, essa pessoa teria um dia útil. Porque no regime normal, são 10 laudas por dia. Você tem que fazer 10 laudas por dia. No regime de urgência, você tem que fazer 20 laudas. A partir de 20 laudas, de 10 laudas, de 11 laudas a 20 laudas por dia. E no de extrema urgência, de 21 laudas a 30 laudas por dia. Então, são esses os regimes. Você aceita ou não aceita? Fica a seu critério. Não tem problema nenhum se você não aceitar. Isso é o credenciamento. Então, sempre com base no texto original, pra gente descobrir qual é o prazo. Digamos, por exemplo, que sejam 90 laudas no regime de extrema urgência. Você tem três dias úteis pra fazer o texto. Pra fazer a tradução do texto. Tá certo? Agora, se for no regime normal, são nove dias. Porque no regime normal, até 10 laudas por dia. Tranquilo até aqui? Bem. Pode acontecer de a gente fazer uma revisão e a sua OS não ficar bacana, não ficar legal. O que acontece se o seu texto estiver ruim? A gente vai te mandar um e-mail falando que foi feita a revisão. Mostrando em quais pontos do texto não tá legal. E você vai poder refazer esse texto. Se você refazer o texto e a segunda versão ou a segunda tradução não ficar boa, aí a gente discredencia. Tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o discredenciamento também. Agora não. Ok. OS recebida. Não. O que acontece quando você não recebe uma OS? Existem aqueles dois, três regimes. O regime normal, regime de urgência e o de extrema urgência. Nos regimes de urgência e extrema urgência, a gente dá até quatro horas pra pessoa responder se quer ou não fazer o texto. E no regime normal, a gente dá até 12 horas pra pessoa responder se quer fazer ou não o texto. Se a gente não obtiver resposta, aí a gente considera como não aceita a tradução. É como se você não quisesse ter feito essa tradução. Tá certo? Ou seja, você vai ser considerado, a sua OS vai ser considerada como recusada. E a gente vai passar pro próximo tradutor. É muito importante que o e-mail de vocês esteja sempre funcionando. Ok? E outra coisa importante é acrescentar o serinte.traduções, traducois, arroba tcu.gov.br aos seus contatos. Se você adicionar... Espera só um minutinho. Ah, sim, é verdade. Não vou falar. Se você adicionar o serinte.traducois, arroba tcu.gov.br aos seus contatos, né? Aos contatos do seu e-mail, você vai evitar que os e-mails do TCU caiam no spam. Beleza? Uma coisa importante que a Lili falou aqui é o seguinte. Você, aqui ó, no caso de quatro horas ou doze horas pra resposta. Se você não responder e a gente considerar a sua tradução, a sua OS como recusada, você vai pro final da fila. Então, a gente não vai mandar a próxima OS pra você. A gente vai mandar pro próximo da fila. Porque você vai ter recusado uma OS e aí é como se você tivesse simplesmente sido pulado. na fila, tá certo? Aí a gente te pula e só depois, quando passar por todo mundo de novo, é que volta pra quem recusou. Beleza? O envio das traduções pra ser considerado ainda dia útil é até as dezoito horas. Então, a gente tem que enviar até as dezoito horas. Se a gente enviar depois das dezoito horas, já é considerado aí pra você o dia seguinte. Tá certo? Então, aí você vai ter das oito horas da manhã do dia seguinte até o meio-dia, se for pra responder, né? Se for no regime de urgência ou extrema urgência. E você vai ter doze horas a partir das oito horas do dia seguinte pra responder se for no regime normal. Ok? Beleza. Não atualização dos documentos. Isso é muito importante também. Se você não enviar os documentos atualizados quando a gente pedir, a gente vai colocar lá na nossa planilhinha. Essa pessoa não atualizou os documentos quando a gente pediu. Então, se chegar o momento em que você receberia uma OS, a gente vai olhar lá que você não está com seus documentos atualizados, e aí a gente vai já considerar automaticamente como recusa a sua próxima OS. É lógico que a gente vai avisar, eu sempre aviso. Mas a gente considera como recusa, porque os documentos sempre têm que estar atualizados quando a gente pedir. Não precisa necessariamente você sempre mandar essa documentação, tá? Quando a gente pedir, mande. É simples assim. Aí se você não mandar, a gente só vai colocar lá, marcar na nossa planilha que vocês estão com a documentação em atraso, e aí a gente só vai enviar novamente quando essa documentação voltar ao normal. Beleza? Pagamento. O pagamento é realizado com base no texto final. Então, o prazo, a gente considera o texto inicial. Porque é só para a gente ter uma ideia de quantas laudas vai dar no total. Agora, o pagamento é baseado no texto final. Ou seja, se houver mais laudas, se o texto final vier com mais laudas, não tem problema, a gente paga mais. Se o texto final vier com menos laudas, não tem problema, a gente paga menos. É baseado sempre no texto final. Não é baseado no texto que a gente manda, tá certo? Porque quando muda de língua, assim, o texto sempre muda a quantidade, né? Mas, geralmente, muda pouco. Ordem dos tradutores. Eu já vi que alguém estava falando sobre a fila, né? Como é que a gente vai saber em que colocação lá da fila a gente está? Antes, a gente fazia tudo em uma planilha em Excel e subia de tempos em tempos para o site do TCU. Aí, agora, vocês vão receber um link. Eu vou até falar sobre esse link ao final da apresentação. Vocês vão receber um link com a ordem da lista. Então, onde fica a lista, vocês vão receber esse link. Ah, beleza. O pessoal está pedindo aqui para eu repetir o e-mail. Eu vou escrever aqui, tá bom? Serint.traducois.arroba.pcu.gov.br Eu vou deixar esse e-mail aí para vocês copiarem. Ele é um e-mail importante. Vocês não precisam entrar em contato com a gente por nenhum outro tipo de e-mail. Sempre esse e-mail é o que a gente vai usar. Ok? Serint.traducois.arroba.tcu.gov.br Beleza. Então, depois a gente vai mandar um e-mail para vocês. Essa lista ainda não está pronta porque o credenciamento ainda não está efetivado. Aqui é... Todo mundo que está aqui, está aqui ainda no credenciamento temporário, por assim dizer. Porque a gente ainda vai colocar o resultado final depois. Beleza? Então, é isso aí. A ordem dos tradutores vai ser alfabética. Então, quem começa com A vai começar primeiro, tá? E aí, isso entra em empresas e pessoas físicas. Então, se a sua empresa começa com a razão social com a letra A, você vai começar primeiro. Se você é pessoa física e começa com a letra A, você vai começar primeiro e assim vai. Tranquilo? Beleza. Novidades do edital. Para quem já era credenciado e não sabe os principais pontos do edital que foram alterados. Trazo para pagamento. Antes, a gente considerava até 10 dias úteis, só que isso estava dando problema porque os 10 dias úteis eram basicamente usados pelo setor de pagamentos. Então, na hora de análise aqui dos documentos, a gente tinha que correr muito. Aí, agora, o prazo para pagamento é de até 20 dias úteis. Mas a gente sempre vai trabalhar para tentar entregar o mais rápido possível essa parte, né? Tentar pagar o mais rápido possível. Tá certo? Só para a questão de burocracia mesmo, se houver. Outra novidade do edital é que o pagamento não arredonda mais para o número imediatamente acima, né? Quando a gente tinha, por exemplo, 30.125 caracteres sem espaço, isso a gente considerava 31 laudas. Hoje em dia, não é mais assim. A gente vai considerar 30 laudas e a cada 10 caracteres excedentes, a gente vai colocar 1% a mais. Beleza? Isso é de acordo com o novo edital. Perguntaram alguma coisa? É? Muita coisa? Ah, legal. Me passaram aqui um bloquinho de anotações com as perguntas de vocês. Legal. Ah, bacana. Tô vendo aqui, mas vou terminar aqui e aí ao final eu respondo a cada um, porque tem coisa que a gente ainda vai falar aqui pra frente. Sobre o descredenciamento, né? Essa parte é... É a parte que a gente não gosta, realmente, tá? A gente não quer credenciamento. É isso que eu tô falando aqui. Nós não queremos. Mas pode acontecer e acontece. A gente descredencia, sim. A gente revisa, sim, os textos. E... Hã? Hã? Ah, sim. Isso. E estão perguntando se um tradutor profissional que revisa, sim. Os tradutores aqui do terceiro são profissionais e revisam tudinho, tá? Assim, tudinho que eu digo a gente pega partes do texto vê se essas partes estão legais e já começa se a gente perceber que o texto tá ruim e aí a gente continua uma revisão mais criteriosa. Tá certo? Então a gente revisa, sim. E... Então, assim, tome cuidado. Faça um trabalho bem feito e a nossa relação vai ser ótima, tranquila. Beleza? Há algumas coisas, então, que geram credenciamento. Terceirizar. A gente descredenciou no ano passado. Não, esse ano, na verdade. Ah, sim. Perguntaram sobre as aulas? Tá. Tá. Terceirizar. Pode ter... A pessoa física pode terceirizar, ou seja, uma pessoa física pode passar pra outra? Não pode, tá? E isso descredenciou uma pessoa esse ano e a gente vai descredenciar de novo se isso acontecer. E como é que a gente sabe? Simplesmente a gente sabe, tá? A gente tem... A gente tem fontes, assim. A gente tem um sistema, né? E, enfim. A gente acaba sabendo, né? No final das contas. Não dá pra esconder esse tipo de coisa. As pessoas pensam que dá, mas não dá. Tá certo? Então, é isso aí. Terceirização por pessoa física descredencia. Pessoa jurídica é... Vai... A pessoa jurídica, lógico, pode contratar profissionais e não tem problema nenhum. Mas a pessoa física não pode. Então, aquilo que eu falei, tá? Isso é importante. Revisão, a gente faz. É... E aí a gente faz a revisão uma vez e devolve. Se o texto ainda não tiver bom de acordo com o edital, é lógico, sempre de acordo com o edital, tá? É importante isso. Leia o edital. O edital é que manda o credenciamento todo. Então, tudo que eu tô falando aqui tá lá no edital. Então, a gente revisou uma vez. Voltou pra você ficou ruim? Na segunda vez, se tiver ruim de novo, a gente descredencia. Na segunda vez, se for aprovada, beleza, sem problema, vai pro pagamento. Ok? Discredenciamento por atraso. Às vezes, a gente manda texto importante que não pode deixar de ser entregue no dia e na hora que a gente pede. Então, digamos que você tem que entregar, sempre você tem que entregar até o final do dia às 18 horas, tá? Então, se você tem um dia útil, você tem que, você tem até o dia seguinte às 18 horas pra entregar pra gente. Se você atrasar e a gente não precisar mais do texto por causa disso, já aconteceu aqui, a gente vai descredenciar, tá? E é importante isso porque existe lá uma sanção por atraso e existe o descredenciamento em si. A sanção é diferente do descredenciamento. Discredenciamento não é sanção. Ok? Discredenciamento é simplesmente a gente vai te tirar da fila e pode acontecer de no próximo descredenciamento você não voltar mais porque isso vai depender do edital. e existem as sanções então existe multa todo esse tipo de coisa. se a gente não precisar mais da tradução por conta do prazo a gente vai pedir descredenciamento então é sempre importante você entregar no prazo certinho. Beleza? E aí o que o edital fala? Ele fala em não execução então se você não executar o serviço a gente descredencia. que ela é na parte de descredenciamento. Não enviar documentação para pagamento. É claro que algumas pessoas atrasam a documentação para pagamento. Isso já aconteceu e não tem problema. O problema é se você não enviar a documentação e falar não, eu não quero enviar ponto, afinal, acabou. A gente descredencia quando isso acontece. Isso já aconteceu uma vez também. Então descredenciamento. Tá certo? sempre envia a documentação e se não enviar a gente sempre tem que pagar de qualquer jeito. Se não enviar e a gente tiver que pagar você vai ser descredenciado. Outra, eu já vi que tem essa pergunta aqui até quantas vezes eu posso recusar? Você pode recusar até três vezes. Na quarta vez você é descredenciado. Não, não são seguidas. Não são seguidas, tá? são intercaladas. Então antes eram cinco vezes e agora são três. Até três recusas. Inclusive é novidade no edital isso aí. Até três recusas você pode fazer tranquilamente, mas depois disso não. Beleza? E o descredenciamento pode ser solicitado a qualquer momento pelo credenciado. Ou seja, você, se você não tiver cuxim, você pode pedir o descredenciamento a qualquer momento. Não tem problema nenhum também. Lembrando, descredenciamento não é sanção. Ok? Falando aqui sobre a documentação, os momentos, né, que a gente geralmente pede documentação, são esses quatro aí. Geralmente a gente pede depois da aprovação de uma tradução. então, na verdade, esse aqui é sempre. Toda vez que a gente aprova uma tradução, a gente vai mandar um e-mail para você solicitando a documentação. Se você ler esse documento certinho, esse e-mail certinho, você vai ver que está tudo lá. Tudo que você precisa enviar está lá. E aí, às vezes, as pessoas mandam uma ou outra documentação e não mandam todas. É sempre, sempre você deve mandar todas. Todas que estão lá no e-mail. antes a gente fazia assim, ah, não, manda só as que não estão atualizadas e tudo mais, não. Dessa vez, sempre mandar todas. Porque aí fica tudo mais organizado, né, para a gente, para vocês. Outro momento que a gente pede a documentação é para abrir empenho. Então, a gente vai começar o credenciamento agora, no dia 17, e aí a gente já vai mandar alguns e-mails para as pessoas que estão próximas aí na fila, para abrir empenho dessas pessoas. O que é um empenho? O que é um empenho? O que é uma autorização que a gente tem, que a administração pública precisa ter para gerar um crédito para fazer a despesa. Então, a gente sempre vai pedir essa documentação para abrir um empenho, ok? E aí, se precisar de um reforço de empenho, o que acontece? A gente abre aqui, por exemplo, 10 mil reais para cada tradutor. se passar desses 10 mil reais, aí a gente vai pedir um reforço de empenho. Para pedir esse reforço de empenho, a gente precisa mandar a atualização sempre dos documentos para a área técnica responsável. Então, é um outro momento que a gente pode pedir a documentação completa de vocês. E no final do ano, também, ou é final ou é início. Uma das duas coisas. a gente vai pedir a documentação novamente, porque a gente precisa cancelar todos os saldos de empenho ao final do exercício financeiro e abrir todos os empenhos novamente. Por isso que, ao final do ano, a gente sempre pede a documentação de todo mundo. Beleza? Esses são os momentos. Parecem muitos, mas nem são tantos. Eu acho que o que mais tem mesmo é quando a gente solicita depois a aprovação da tradução. Aquilo que eu falei está aqui embaixo. Leia sempre atentamente os e-mails de pedido de tradução. Lá tem tudo. E aí, existe a documentação de pessoas físicas ou jurídicas. os documentos solicitados às pessoas físicas. Como é o nome? Certidão negativa? Certidão negativa de detos, federal, estadual ou distrital, dependendo de onde você mora. Municipal, trabalhista. E aí, é que a trabalhista, eu quero fazer uma observação. A gente vai mandar isso por e-mail também. Mas a trabalhista, mas é bom falar aqui, né? A trabalhista sempre tem que ser atualizada. E tem que ser retirada no mês. Então, digamos que ela, ah, Carol, a minha trabalhista ainda é válida por mais quatro meses. Não importa. Ela tem que ser tirada novamente. A boa notícia é que ela é fácil de ser retirada. É só você entrar no link que a gente vai mandar para vocês, colocar o CNPJ ou o CPF, fazer o download da trabalhista e mandar para a gente. Está certo? E, no caso de pessoas físicas, se vocês declararem INSS ou se vocês... Obrigada, ou se vocês também declaram INSS, não sei se a palavra é certa S, declarar INSS, mas, enfim, em um desses dois casos, e isso também está no e-mail, você tem que mandar a documentação para a gente. No recibo, no modelo de e-mail, no modelo do recibo que a gente manda por e-mail, está escrito lá, tem uma parte para você colocar, os dados que você precisa ou não, mandar a documentação para a ISS ou INSS, e aí, se você declarar que sim, que você vai mandar, aí você tem que mandar esses dois documentos para a gente. Se não, não, só essas quatro certidões mesmo. Ok? Essas foram jurídicas, mesma coisa, questão das certidões, só uma certidão entra mais aí, que é a CRF, lembrando a trabalhista, sempre a do mês, e se você, se você for simples, se a empresa de você for simples, aí você pode mandar a declaração do Simples Nacional para a gente, que a gente também manda lá para o setor de pagamentos. Ok? Nota fiscal, sempre que você mandar nota fiscal, mande sem data de validade. Às vezes as empresas mandam com data de validade, e aí não paga, o setor de pagamentos não paga no prazo da data de validade, a gente sempre tem que pedir de novo. Isso aí é ruim para a empresa, né? Então, sempre mande sem data de validade. Isso também vai no e-mail que a gente mandou para vocês. E, por fim, sobre a documentação, não envie a documentação antes da aprovação do serviço, porque muita coisa pode acontecer entre o pedido de serviço e a aprovação. Então, mande só depois, porque aí você vai ter só dois trabalhos se você mandar antes, tá? Você vai ter o trabalho de mandar novamente para a gente. Aqui são algumas das dúvidas que enviaram pelo formulário, né? Assim que você se inscreveu aqui nessa palestra, você preencheu um formuláriozinho que tinha uma pergunta, na verdade, e a pergunta era se você tem alguma dúvida em relação à inscrição também, e algumas pessoas mandaram as dúvidas, e aí aqui eu já vou responder, e depois disso eu vou responder as dúvidas de hoje aqui do chat, tá bom? Volume de trabalho. Carol, qual é o volume de trabalho do tribunal? Bem, a gente tem assim um número de OS, OS de cada ano, então, em média, cada ano são 100 OS, 110, agora nunca vai dar para saber realmente, pode ser que no ano que vem haja mais trabalho ou menos, isso depende das áreas técnicas. mas, em média, 100. No ano passado eu acho que foram 121 OS, e esse ano pode fechar mais ou menos por aí, tá certo? É, e o número de laudas, isso é importante, o número de laudas varia muito, pode ser que a quantidade de laudas vá para um tradutor 10 laudas, e pode ser para outro tradutor 150 laudas, isso aí também não tem como saber, e aí é, vamos dizer, dar sorte de você receber ou não a quantidade maior de laudas, né? Ou dar o azar, dependendo da quantidade de trabalho que você tem aí, você pode não querer receber, né? Enfim, ah, uma outra dúvida, por que eu não fui credenciado, Carol, nesse procedimento, esse ano? algumas pessoas mandaram as dúvidas e a gente respondeu no um a um, né? Mas, pode ser por vários motivos, alguns desses motivos são, faltou alguma certidão, é, a pessoa foi descredenciada em algum credenciamento realizado anteriormente pelo TCU, e isso está no edital, né? Dessa vez também é uma novidade no edital, a gente não aceitou pessoas que já foram descredenciadas em credenciamentos anteriores, pode ser que tenha faltado algum documento obrigatório, né? Dentre todos aqueles que a gente pediu no edital, pode ser que você não tenha mandado algum atestado de capacidade técnica, então, para cada pessoa foi um caso diferente, né? Carol, além dos documentos enviados, eu preciso enviar outros? Isso aí a gente respondeu, né? Durante a apresentação. Você vai, são aqueles momentos que eu falei, né? Você vai mandar a cada momento que a gente solicitar, mas os documentos em si são os mesmos que você teve que mandar, não os mesmos, eu digo, acertidões, que você teve que mandar na fase de credenciamento. aqui tem um monte de perguntas. Muito legal. Tá, beleza. Então, vou fechar aqui. Acessibilidade, me perguntaram sobre acessibilidade, né? Uma pessoa que tem deficiência auditiva me perguntou se precisa de alguma comunicação que não seja por e-mail. Bem, acessibilidade, sim, eu coloquei, né? Sim, a gente, sim, você não vai ter problema, mas pode acontecer de a gente precisar ligar em alguns casos, só que isso é muito raro, a gente liga só quando realmente a pessoa não responde a algum e-mail e a gente precisa de urgência, né? Dessa resposta, alguma coisa assim, aí a gente liga para a pessoa. Ou então a pessoa demorou muito tempo para mandar a documentação, né? Aí eu ligo também, mas na maioria dos casos nossa comunicação vai ser por e-mail. Uma pessoa me perguntou sobre o horário de execução dos serviços, ou seja, né? Ah, Carol, será que eu vou ter que trabalhar no final de semana? Ou então, depois do... do horário normal de expediente? Isso aí também depende de você, mas no procedimento a gente considera o horário de execução do serviço de 8 às 18 horas nos dias úteis, né? ah, tem um feriado? Não, o feriado não é de hoje, então a gente também não considera, tá certo? Mas o horário de execução é justamente esse aí, de 8 às 18 horas. Comunicação foi aquilo que eu falei, também perguntaram, né? Além da acessibilidade, tinham perguntado sobre isso, a comunicação geralmente é por e-mail e excepcionalmente por telefone. Beleza? O contato com a gente é esse aí, serente.traduções arroba tcu.glob.br você já tem esse endereço de e-mail e o nosso número é o 3316-5988. Ok? Quer colocar aqui? Vem de vocês? É bom? Vou colocar também o número da minha chefe. 3316-70? 7915. Tranquilo. E é isso aí. Links. A gente vai mandar dois links para vocês. O link dessa apresentação, que é o link de replay, e o link com acesso à planilha, que é a planilha da fila, né? A planilha que todo mundo está pedindo aí. Beleza? Eu vou agora sair aqui e deixar de compartilhar. A minha tela. Não consegui anotar os números de telefone. Eu já vou passar aqui, tá? Então, é 61, que é o nosso BBB. 3316-5988 ou 7915. Só muda o final mesmo, tá? Prontinho. Aí, agora, eu vou ver aqui as dúvidas de vocês. Beleza? Esclarecer que descredenciamento é por par de línguas. Ah, tá. Isso, a Liana que está falando. O descredenciamento é por par de línguas. Então, ah, eu fui descredenciado do inglês para o português. Você é descredenciado tanto de inglês para o português quanto de português para o inglês. Beleza? Ah, sim. Entendi, entendi. E se você, por exemplo, se você tiver descredenciado para inglês, espanhol e francês, você vai ser descredenciado só em inglês e português. Você não vai ser descredenciado em espanhol nem em francês porque a gente não viu o espanhol de vocês, a gente não viu o francês, a gente viu o inglês. Então, é só por par de línguas. Inglês e português, espanhol e português. Ah, eu fiz uma tradução e é pelo par de línguas que vai ser descredenciado em inglês, espanhol e português, né? Assim, português porque é a língua que a gente fala. Pessoa física precisa de nota fiscal? Não, é só um recibo mesmo. É um modelo de recibo que a gente manda por e-mail. Enviar tradução após as 18 horas é considerado atraso? Sim, porque o seu o seu prazo é até as 18 horas do dia que você tem que entregar. Então, a gente considera como atraso, sim. Motivo da mudança no regime de recusa? Ah, porque mudou? A gente quer evitar a recusa, né? Então, a gente mudou por causa disso. Foi a Branca que perguntou. É, a Branca já trabalha com a gente. Carol, é possível dizer quantas traduções para o alemão o terceiro tem em média anualmente? Juliana, são poucas. A gente fez, para você ter ideia, esse ano a gente fez uma tradução de alemão. tá? Então, assim, infelizmente são poucas, né? É ruim para os tradutores de alemão e francês porque a gente nunca sabe se a demanda vai ser alta ou não. Então, pode acontecer de ocorrer alguma viagem ou algum evento que precise dessas duas línguas, mas geralmente a demanda é bem baixa. Beleza? Três recusas. Três recusas é para o período total do credenciamento? A Ariane perguntou. Sim. um ano e oito meses, tá? Então, se você, você pode recusar três vezes dessa vez e aí você pode também no próximo credenciamento recusar a quantidade de vezes que a gente falar no próximo edital. Férias é considerado recusa? Sim. Sim, a Beth perguntou, né? Se férias a gente vai considerar como recusa. com certeza. Aqui é o pedido de tradução do terceiro é como se você fosse uma autônoma, né? Então, na verdade, não tem não tem direito de trabalhar isso, né? Esse tipo de coisa. Documentação pode ser enviada por e-mail? Sim, sempre por e-mail. Não precisa mandar nada físico que a gente não vai guardar. A gente só pega o e-mail, se você mandar fisicamente, a gente pega o e-mail, escaneia e coloca no computador, tá certo? Porque o credenciamento é uma coisa a gente procura sempre desburocratizar. Acredite ou não, ele é bem menos burocrático do que uma licitação comum, tá certo? Então, pode... A Caroline perguntou, né? Então, pode mandar sim por e-mail. A Caroline perguntou qual é a demanda média para o francês. Também é baixa, tanto quanto o alemão. Esse ano a gente teve algum francês? Eu não sei esse ano, mas ano passado a gente teve um francês ou dois, alguma coisa assim. Esse ano não, a Alessandra disse aqui. Então, é baixo, né? Mas pode surgir aí de língua estrangeira para língua estrangeira, francês, espanhol, francês, inglês, tipo de coisa. Não sei se você se cadastrou para as duas línguas. Se credenciou, né, na verdade. ISS e NSS são opcionais? Sim, são opcionais para a pessoa física, tá? Pessoa jurídica, nem mano. Então, isso aí depende só do que você preencher no seu recibo. Quando você receber o modelo de recibo, você vai entender lá, né, que tem duas partes que você fala se você vai querer ou não. Isso aí faz com que o seu, se você declara, INSS ou ISS, faz com que o seu, a quantidade de imposto que você vai pagar seja menor, tá certo? Mas isso só se você declarar, se não, não, não faz sentido. Nota fiscal é apenas para a pessoa jurídica? Sim, só para a pessoa jurídica, a Bárbara tinha perguntado já, né? O que é exigido na descrição da nota fiscal? Coloca só a quantidade de laudas, a gente pede, basicamente para a gente é isso, quantidade de laudas e aí o número da OS. Então, se você colocar a quantidade de laudas e o número da OS, tá ok. Na descrição do e-mail também está escrito o que você deve colocar, Amanda, tá? A Ana pediu para repetir a documentação necessária. Tem tudo no edital. Eu não vou mostrar lá, não, porque mostrar aquilo lá tudo de novo. Tá tudo no edital, Ana. E se não tiver no edital a parte de certidões, realmente não está para a pessoa física, você vai receber por e-mail qual é a documentação necessária. Essa documentação é pedida, na verdade, por lei, não é o edital que pede. Então, a Receita Federal precisa dessa documentação e o próprio TCU para mandar para a Receita Federal. Por isso que a gente faz essa solicitação. no e-mail de autorização, no e-mail que a gente manda depois que você tem a sua tradução aprovada, você vai receber os links certinhos de cada um desses documentos. Ok? Beleza? Essas aqui já foram. Vamos ver aqui. Quantas traduções para o alemão tem em média? Juliana, eu já respondi. Glossário do TCU. Algum? Sim, algo. E a gente vai mandar para vocês. Eu vou colocar lá naquela parte de links aqui, vou anotar, enviar, glossário do TCU. Tem para todos os as genuinhos da lei? Alemão? Inglês e espanhol. Inglês e espanhol só, né? É, o glossário é só inglês e espanhol. Porque realmente são as que a gente mais usa. A gente não sabe se tem francês também, mas a gente vai ver isso aí. Ok? Glossário do TCU. Quais são os assuntos das traduções solicitadas? Geralmente, os assuntos são relacionados a auditoria, controle externo, as tarefas do Tribunal de Contas da União. Então, geralmente, auditoria e controle externo. Não é isso? Contas de governo, tudo relacionado à administração pública e ao TCU ao mesmo tempo. Geralmente, é isso. usar a ferramenta de tradução, né? Para tradutores, é isso? É obrigatório? O Paulo perguntou, não, não é obrigatório. Tá? Isso aí não tem problema nenhum. Você traduz do jeito que você achar melhor. A tradução só tem que vir boa, né? Então, só isso. Não precisa usar necessariamente um programa, não. Você vai ter que mandar para a gente em Word, não é isso? Ou Word, ou PowerPoint, ou Excel, dependendo de como a gente mandar para você. Então, se a gente mandar em PDF, por exemplo, você manda em Word para a gente. Se a gente mandar em Word, manda em Word. Se a gente mandar em PowerPoint, manda em PowerPoint. Se a gente mandar em Excel, manda em Excel. Geralmente, a gente manda em Word ou PDF. O que é OS? OS é a ordem de serviço. Então, a gente vai solicitar o trabalho, por uma ordem de serviço. Solicitar o serviço por uma ordem de serviço. Por isso que eu falo que a gente trabalha com OS. Então, tem a OS 1 de 2016. É a solicitação de serviço que a gente faz para o tradutor número 1 de 2016. Ok? O Eduardo perguntou, o material virá em arquivo editável? O material vai em um desses quatro formatos que eu te falei. Excel, PowerPoint, Word, de vez em quando em PDF. PDF não é editável. Nesse caso, você só traduz. Você não vai precisar fazer formatação de nada. Você só vai traduzir. Esse é o serviço que a CETRAID faz para todo o tribunal. Formatar o texto é responsabilidade da área técnica. Tá bom? Beleza? Tá bom? Aí? Aqui tem mais coisa. Nota fiscal é imprescindível? Não. Só para a pessoa jurídica. Aliás, sim, para a pessoa jurídica. Férias é recusa? Sim, férias é recusa. Se você recusar, se você não aceitar, a gente considera como recusa, tá bom? Como saber o lugar na fila? Já tá respondido. Quantas vezes podemos recusar? Já tá respondido. Quem revisa são tradutores profissionais? Sim, também. Já respondi. Seremos notificados se estiver próximo da nossa vez? Não. Você vai receber o link com o... com a fila, né? Então, com todos os credenciados. Aí você vai saber se tá perto ou não se você der uma olhada nesse link, né? Então, é bom sempre olhar. Principalmente se você é de inglês ou de espanhol, é sempre bom olhar. Tá certo? Existe um projeto de criação de memória? Não. Não existe aqui no tribunal. Não existe esse tipo de projeto. Por que o TCU não usa SICAF em vez de documentação? Eu acredito que o TCU usa SICAF pra pessoa jurídica, tá bom? SICAF, gente, é um sistema de credenciamento de fornecedores. Mas o TCU não usa SICAF nesse caso aqui porque eu... Não, de credenciamento não, desculpa. de contratação, de fornecedores, alguma coisa assim. O TCU não usa o SICAF no caso do credenciamento porque a gente não faz um contrato com vocês. A gente tem só um credenciamento. Então, aqui o sistema de pagamento não utiliza o SICAF, não no caso do credenciamento. Justamente porque o credenciamento é uma ineligibilidade de licitação. Então, as coisas não são tão burocráticas e aí os nossos tradutores não precisam ter acesso ao SICAF pra mandar a documentação pra gente. Então, seria mais simples pra aqueles que têm o acesso ao SICAF. Mas, pros que não têm, não teria jeito de eles serem credenciados com a gente. Beleza? Recebimento da tradução até 18 horas? Sim. Você tem que mandar pra gente até as 18 horas do prazo que você precisa mandar. Por exemplo, eu tenho que mandar no dia 20 de outubro e aí se você tem que mandar no dia 20 de outubro sempre você manda até as 18 horas. E a gente, pra considerar um dia útil antes, a gente tem que mandar até as 18 horas pra vocês. Ok? Então, é uma coisa assim, uma coisa de mão dupla, né? De duas vias, na verdade. Documentos pendentes, receberemos e-mail? Sim. Sempre que a gente precisar de uma documentação de vocês, a gente vai mandar um e-mail, tá? Então, por isso é sempre importante manter o e-mail, o endereço de e-mail funcionando. Ah, eu mudei o endereço de e-mail. Ok, manda o e-mail pra gente, avisa, fala que eu não mudei o endereço de e-mail que a gente vai atualizar aqui no nosso sisteminha. E aí, você teve alguma pergunta nova? pode só ler daqui, né? A partir da branca? Rosana? Rosana perguntou se o PDF é editável. Não, PDF nunca é editável. Mas assim, você não vai precisar editar o PDF. Você simplesmente vai digitar a sua tradução lá no documentozinho do Word. Ok? Então, o Word em si é editável. Você pode mandar pra gente um outro. Você não vai mandar pra gente um PDF. Manda pra gente um outro. Beleza? Quando a gente mandar um PDF pra você. Mas se for o caso também. Repetir? Ah, sim, verdade. Eu perdi essa pergunta aqui. Perguntaram quantos caracteres tem uma lauda? De acordo com o edital, a cada mil caracteres, a gente conta sem espaço, tá? no Word, então a gente sempre conta no Word e assim, a gente considera como uma lauda. Beleza? Então, mil caracteres sem espaço, uma lauda. E isso dá, geralmente dá meia página, né? No Word, mas isso independe. Lógico, pode ter uma palavra em cada frase no Word e aí não vai dar esses mil caracteres. Então, a gente sempre conta pela quantidade de caracteres, não de páginas, não de palavras, sempre quantidade de caracteres sem espaço. Isadora. A Isadora colocou uma parte digital, né? Criar um glossário específico com os termos usados nos textos enviados. Esse glossário deverá ser criado para cada texto ou um único. Não precisa criar, não. É só para a sua referência, esse glossário, tá certo? Você não precisa mandar para a gente, não. então, ah, da próxima vez que surgiu alguma tradução, você pode simplesmente usar esse mesmo glossário que você criou. Para não ter diferença, né? Entre um texto e outro tipo de coisa, sempre melhorar a qualidade para você. Então, não é obrigatório você mandar para a gente, não. Luciana Onofre, Luciana também é nossa tradutora já, perguntou qual é a média de traduções para o espanhol. Espanhol, esse ano, a gente teve a Leona vai olhar para a gente a quantidade de traduções que a gente teve para o espanhol, esse ano. Esse ano foi um ano excepcional, eu diria, né? Porque, eu acredito que foi crise, alguma coisa assim, mas a quantidade de pedido de tradução diminuiu um pouco, né? Um pouco, já era para a gente estar ali pela UES 95 e a gente está ainda na 80, 81. Mas aí a Leona vai ver exatamente quantos a gente fez esse ano de espanhol, especificamente. Tem algum dicionário de espanhol que vocês recomendam? Não? Não tem nenhum dicionário de espanhol que a gente recomende. Isso aí vai do tradutor. A Patrícia falou, se eu aceito uma tradução de extrema urgência às 17 horas, tenho até 11 horas no dia seguinte para enviar, certo? É, a gente provavelmente vai te ligar, Patrícia, para saber se você aceita ou não. Mas aí, Alessandra, o que você acha? É, a gente vai ligar. A gente não vai esperar até 11 horas. É, não, a gente não espera não. Porque a gente mandou antes das 18 horas. Então, você tem até 4 horas a partir de então para aceitar ou não. Mas isso é para aceitar, tá certo? Então, se for no normal, como é que é? Você tem 12 horas a partir do momento que a gente envia, se for antes das 18 horas. Beleza? É espanhol 20 até agora, esse ano. 20 OSs, tá? Então, a Daniela perguntou, né? A Daniela perguntou aqui sobre o espanhol também. A demanda é boa para o espanhol. A demanda para o espanhol e inglês é bacana. Isadora respondeu obrigada. Carlos Sais. Carlos Sais também é antigo, nossa. Eu gostaria de perguntar a forma de contar os caracteres em um arquivo de PowerPoint. O arquivo de PowerPoint é estagiário. A Alexandra falou que é estagiário. A gente manda para o estagiário contar. O que a gente faz? A gente coloca todo o texto em um documento do Word e conta os caracteres a partir desse documento do Word. Tá certo? Para ficar certinho, né? Para não ter erro. A gente começou a usar uns programinhas, mas estava dando erro demais, sabe? E não estava batendo com o Word, então a gente prefere usar o que o Edital pede. Beleza? No caso de trabalhos em Excel, como é feita a contagem? Mesma coisa, Línia. A gente manda para o Word e do Word a gente faz essa contagem. Ok? Mesmo que você mande para a gente em Excel, a gente vai passar todo esse texto para o Word e contar. Ok? Gente, alguma pergunta mais? a gente vai ficar aqui mais uns cinco minutinhos, né? Para ver se tem mais alguma pergunta por aí. Mas foi ótimo estar aqui com vocês. É bem legal mesmo saber quais são as dúvidas de vocês diretamente e deixar tudo claro no início para que isso aqui seja muito legal, para que essa experiência seja muito legal para vocês também. Tá certo? Já estou perguntando aqui. A Ariane. Quando a mesma pessoa está cadastrada em traduções de mais de uma língua, ela participa de várias filas ao mesmo tempo? Sim, são várias filas ao mesmo tempo. Então, existem cinco filas. A fila de inglês, português, a fila de espanhol, português, alemão, português, francês, português e de idioma estrangeiro para idioma estrangeiro. Essas são as cinco filas que a gente tem. Quantas três recusas? Valem para os quase dois anos de credenciamento ou zero a cada ano? Não, não zero a cada ano, não. Zero é no ano inteiro do credenciamento. Então, são um ano e seis meses de credenciamento. Então, como são 18 meses, aí a gente vai contar para esses 18 meses, não zero. Mas, assim, vendo pelas experiências anteriores que a gente teve, a gente nunca descrenciaria por recusa. Porque as pessoas geralmente não recusam tanto assim, não. Tá certo? A gente teve esse ano que o máximo de recusas foi quase lá. Foram duas recusas, de um tradutor só. Mas, a gente não teve três recusas esse ano. E você pode recusar até três vezes. Só a quarta vez é que não daria. Entendeu? E em inglês, quantas OS esse ano? Se em espanhol foram 20, em inglês, 61 OS. Em inglês é o que mais tem demanda aqui, né? Mas também é o que mais tem credenciado. Mas, a gente tem uma demanda alta, sim. Porque esse ano foi um pouquinho baixo, um pouquinho abaixo da média. Luísa falou, já recebeu alguns arquivos que continham figuras em PDF. isso é importante. Contextos a serem traduzidos. Posso colocar uma legenda embaixo da figura com a tradução? É exatamente isso que você tem que fazer. Você coloca o texto da imagem logo abaixo dessa imagem. Entendeu? Como se fosse uma legenda. Porque aí, ele vai ser contável. Ou seja, você não vai editar a imagem. Tem gente que edita a imagem em Photoshop e coloca a imagem lá de volta. Não edita nada. Sabe? Só traduz mesmo. Porque essa parte de formatação do documento é da área técnica. É de responsabilidade da área técnica. A contagem de palavras do próprio PowerPoint não é válida? O PowerPoint não tem contagem de palavras. Né? Ele não tem contagem de palavras. É por isso que a gente não conta por lá diretamente. Nem o PowerPoint na edição. Então, a gente prefere mandar para o Word mesmo. e o edital quem perguntou isso foi a Milena. E o edital, Milena, diz que a gente tem que colocar diz que a gente tem que contar no Word. Então, a gente conta no Word. Beleza? Aí, o pessoal que está dando tchau e obrigado e tal, tal. Apesar de ter chegado um pouco atrasado a apresentação foi muito esclarecedora. Ah, o PowerPoint não conta os caracteres só as palavras. E aí, o que importa mesmo são as caracteres sem espaço. Ok? Gente, é isso aí, então. A gente vai se despedir. Foi bem legal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a gente sempre está aqui à disposição. É só mandar um e-mail. Ok? Um grande abraço e tchau.